Eu vivo tendo umas ideias erradas Fiz questão de gravar essa aqui em casa Bem do lado da cama que a gente transou Na semana passada Baby, cê fala que não Já o seu corpo implora que sim A gente vive uma contradição Sempre dá merda quando pensa em mim Pensa na gente fazendo tipo Tudo com o tempo se vai E eu prometi que não ia me envolver Mas em algum ponto do nosso beijo Eu me esqueci disso E eu sei de tudo que eu falei E agora tô ligando pra poder te encontrar É que hoje eu tô afim de te ver E amanhã talvez eu também vá estar Tudo se resume em uma mensagem ao sábado Como se o nosso destino tivesse interligado Prazer futuro e sai de cena o passado E desde então ela não saiu do meu lado E eu falo que desanimei a autoestima cai Você me ajuda, diz que tá no começo e a tristeza vai Eu falo, tô contigo, tu fala que tá mais Nenhuma das que esteve antes me interessa mais Mais simples que você não é capaz Ela é um combo de safadeza e muita paz E eu disse que tudo era uma questão de tempo Angústia e problema são coisas do momento Somos diferentes tipo preto e branco Mas nós combinamos com preto e branco Ficou comigo sabendo que eu não sou santo Mas eu garanto que eu vou lotar um banco Tudo com o tempo se vai E eu prometi que não ia me envolver Mas em algum ponto do nosso beijo Eu não esqueci disso E eu sei de tudo que eu falei E agora tô ligando pra poder te encontrar É que hoje eu tô afim de te ver E amanhã talvez eu também vá estar Quando a gente briga eu sou meio underground Mas na cama somos L&B Na real canto qualquer coisa gata Tô acostumado a mentir Mas hoje bateu uma saudade Já assisti um filme no HBO Netflix veio a moda na cidade O que tu curte mesmo é ver quem eu sou Eles são mais chatos do que anuncio no Deezer Quando tu me beija, baby, o meu peito arde Botei seba no freezer, o beijo foi o teaser Nossa música rola mesmo só mais tarde Baby, não sei o que dizer Tô sem cabeça pra fazer uma analogia Pentei pra ser sincero, então eu vou ser Mas me recuso a rimar com poesia Caralho, eu rimei e nem percebi Foi igual as merda que faço Você estrela guias, eu não quero a guia Desça aqui pra ouvir Enquanto fumo um maço Mas me recuso a rimar com poesia 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 Legenda Adriana Zanotto